Como é que funciona o domínio do Fénix e algumas das formas como vocês vão aceder à parte de persistência. Mas dado que vocês estão a trabalhar dentro do Fénix, uma das coisas que vou aprender é como vocês podem me dar as vossas próprias notas. Bom, aquilo que nós vamos falar hoje, aqui não se vê bem, mas essencialmente é do domínio, da framework e do MySQL. O Sérgio vai falar desta parte aqui na próxima, amanhã, e nós não vamos tocar aqui para que vocês, em princípio, não vão mexer ali, se mexerem a gente, entretanto, dá a informação. O Fénix Framework, todos vocês já trabalharam com o Fénix Framework, não foi? Pronto, só para rever, o Fénix Framework é uma Software Transaction on Machine, essencialmente, o que isto diz é que cada vez que vocês abrem uma transação estão a trabalhar numa versão dos dados, cada vez que, o que quer dizer que certo tipo de conflitos não vão aparecer, os únicos conflitos que vocês vão apanhar são conflitos de duas critas a ocorrerem em simultâneo. Na prática, o que isto quer dizer é que os dados vão estar todos dentro da memória da JVM e, se vocês tentarem mudar os dados enquanto o Fénix está a correr, vocês não vão conseguir vê-los a correr porque eles já estão a correr dentro da STL. Em parte, está a ser desenvolvido pela nossa equipa, o João Carvalho está a desenvolver alguns mais features da Fénix Framework e está disponível no GitHub naquele endereço. Vocês já devem ter olhado para isto, essencialmente, no Fénix Framework nós temos uma DML, a DML tem classes, tem relações, nas relações, a Multiplicity, o PlaceRole define como é que se chama a relação e a multiplicidade vai definir nos mesmos tipos de parâmetros da UML, de UML, qual é que é a relação entre os dois elementos. Além disso, nós podemos acrescentar entidades, tipos, à DML, através de NUMs e através de os value types. Os value types têm uma API para serializar e serializar dados da base de dados. E, essencialmente, as entidades que vocês vão manipular, a maioria delas, têm implicitamente ou explicitamente uma relação com o root domain object, que essencialmente diz que um object existe. e todas elas herdam, implicitamente, de domain object. Além disso, vocês já viram isto alguma vez? Isto, essencialmente, diz que aquele nome nunca pode ser NUM. Tem que lá estar sempre qualquer coisa. Isto é feito com uma coisa que se chama predicados de consistência, que este bocado de código é gerado no base da vossa classe, que vai garantir que o nome não está vazio. Vocês podem, além dos que são dados aquele require, podem fazer os vossos próprios que querem que garantam alguns dados, alguma consistência dos dados. Além disso, nós temos relational listeners, que permitem que é quando se adiciona uma relação, não é? E os commit listeners, que fazem no pré e post commit, por vocês adicionarem certo tipo de handlers, caso queiram ter um comportamento a seguir a algo de ter sido guardado. Mas, em princípio, também vocês, inicialmente, não vão olhar para isso. Transações. O que vocês fazem é o Zoom Atomic, vocês já viram isto, que eu lembro-me de terem falado sobre isso. O Atomic tem um parâmetro, que pode ser read, write ou speculative read. Read é leitura, write é escrita, speculative read é vou iniciar uma transação de leitura e caso a transação de leitura necessite de uma escrita, vou fazer upgrade para a transação de escrita. Vocês têm de ter atenção que estas transações ocorrem dentro do contexto da JVSTM. Ou seja, vocês não têm, vocês não podem decidir quantas vezes é que aquilo vai correr. Que pode correr mais que uma vez. Porque a transação pode abortar, a descrita, a seguir vai tentar correr uma segunda vez. Portanto, a primeira consequência disso, vocês não podem meter isto em ações. Têm que ser métodos isolados. As ações que vou aprender amanhã de Struths, vocês não podem anotá-las com Atomic. O que acontece é que vocês têm um post, recebem um post do lado do cliente e vocês vão criar um certo objeto. O que vai acontecer é que vocês vão ter que criar um método à parte e anotá-lo com Atomic. Não pode ser a própria ação que está a responder ao post. A segunda é, vocês têm de ter cuidado de puxar de efeito que se metem dentro do Atomic. Porque como não sabem quantas vezes é que aquilo corre, se vocês, por exemplo, tiverem que contactar um serviço exterior, através de um pedido de HTTB para qualquer lado, ele vai correr tantas vezes quantas aquilo pode correr. Portanto, têm de ter atenção. A nossa DML está num share só, que foi aquilo que o Sérgio falou no outro dia. Tem 1300 existentes entidades, 1800 relações, 54 value types e à volta de 200 em números. E isto é aquilo, é uma representação gráfica da DML. Se vocês virem este gráfico, está disponível na internet, vocês vão ver que aquilo que no técnico são relações, tornam-se aqui coisas muito fortes, nomeadamente isto é a pessoa, aqui está o professor, aqui está o aluno, e vocês veem que vai haver uma data de relações entre elas. O que quer dizer, na prática, que vocês têm, ali em certos sítios, um novelo muito grande de relações entre classes, porque vocês têm de ter atenção com o que é que estão a fazer. Só que, como eu já vos disse, o ficheiro é enorme. O ficheiro tem 20 mil linhas, à volta de 20 mil linhas de código. Como é que nós vamos conseguir manipular uma coisa dessas? Com isto, com o Phoenix Online Browser, isto serve única e exclusivamente para ver o domínio graficamente, através de esquemas de OML. Está disponível, eu vou vos mostrar a seguir, e o código-fonte está no meu repositório de GitHub. Primeiro, vamos ver onde é que está o Eclipse. Ok, aquilo que eu estava a falar, aquele ficheiro, está aqui. É esta coisa, é gigantesco, e quando eu entrei para aqui, literalmente o que se fazia era, vamos supor que, por exemplo, vocês têm uma Person. Vou procurar Person. Class Person. É esta. Já não está aqui? Está no Back. Ah. Não? Não faz Back. Search Back. Search Back. Ah, espera. Ah, está aqui. Pronto. Aqui tem a classe Person, certo? Mas agora isto estende de Party. Ok. Então se estende de Party, temos agora de procurar a Party. Agora tinham que fazer isto outra vez, classe, não sei quem, não sei quantos. Está ali, e assim sucessivamente. Isto é completamente não manejável. Para isso, eu criei... Db. Esta aplicação, que agora está com um aspecto horrível. Não está. Pois... Essencialmente isto permite-vos carregar domínios feitos em Phoenix Framework, e olhar para eles de uma forma de UML. Isto é uma data de operações, isto permite criar este new save. Isto aqui é mais... É ver a exploração que fizeram neste momento. Não é tanto em termos de abrir uma... De guardar o vosso fechero de... De ML. E depois tem aqui umas opções que eu já vos vou explicar para vocês conseguirem. Ok. Vamos outra vez abrir a Person. Não, por acaso era só Person, não era... Está cá em baixo. Person. Vocês veem... Ops... Que é esta montanha de coisas. Está aqui. Faz o mouse. Ah... Por acaso posso fazer isso. Pronto. Estão a ver que é esta coisa gigante. Mas vocês podem chegar aqui e, no caso, neste caso aqui é por aqui, ir para a Party. A Party agora ainda vai aparecer uma coisa maior, provavelmente. Ah, voltou para aparecer. Party. Está complicado. Tem aqui a Party. Agora, a ideia é que vocês quando vão trabalhar numa certa tarefa nova, vocês vão trabalhar em coisas como, por exemplo, Secretaria, Calendários, coisas desse jeito. O que vocês têm que fazer é vir aqui e carregam neste botão que está aqui e diz Relation Exploration. O que isto faz é vai mantendo o estado do que é que vocês já abriram. E, por exemplo, se eu passar daqui para Person... Fui logo escolher um... Pois, se calhar é melhor. Não, que este é grande. Dê lá um mínimo... Pequeno? External Application. External Application. Ok. Pronto. Tem aqui este. Relation Exploration. Vocês agora podem saltar para este. Tem o User Application. Pronto. Tem o User Application. Vão andando assim. Pronto. Vocês estavam a trabalhar na nova API do Phoenix. Abriam este domínio e isto é o conjunto de entidades que estão relacionadas com o vosso problema. A seguir, vocês podem, por exemplo, fazer Print. E o que vai sempre ser impresso é um conjunto de informações que é útil para a vossa tarefa. Primeiramente, o modelo e-mail daquilo que estão a abrir. Isto aqui são o mapeamento entre as entidades de domínio e as tabelas de SQL onde elas são guardadas. Caso vocês precisem de ir às dados, vou falar mais à frente como é que vão conseguir fazer isso. E podem utilizar este documento para auxiliar-vos nas vossas tarefas. Agora, isto só faz leituras. Não faz escritas. E, portanto, quando vocês têm que escrever, vão ter que voltar mesmo o Eclipse, abrir, fazer classes, etc. Tenham a intenção que a gente tem mesmo esta separação entre, primeiro, se viemos cá para cima, primeiro estão os enumos, a seguir estão os value types, a seguir estão as classes, e só no final é que estão as relações. Mais para o fim, mais para o meio, antigamente. É que estão as relações. Mantenham esta gestura, não se ponham a meter classes no final do fecheiro. Ok? Agora, vocês alteraram o vosso modelo de domínio. O que é que têm que fazer? Vocês alteraram, vamos pôr, por hipótese, que meteram mais um slot, um campo, na classe, que estão no application, um inteiro. Certo? O que é que vocês têm que fazer? A primeira coisa é alterar, obviamente, o modelo de domínio, o fecheiro do modelo de domínio, de acordo com a estrutura do EML que vocês querem. A segunda, é correr aquele comando que ali está, que também está na implementação do Phoenix, caso se esqueçam, que é aquele maven clean test, menos p, SQL update generator. O que aquilo vai fazer é, vai gerar, vai olhar para a base de dados que vocês têm a correr neste momento, e a DML que vocês têm, e vai tentar encontrar diferenças. As diferenças que encontrar, vai criar um fecheiro de SQL, que é aquele update.skl naquela pasta, com as alterações entre os dois. Isto só é feito neste momento no Phoenix, as outras aplicações que nós temos já não fazem isto, os updates são feitos automaticamente, basta a aplicação arrancar e ele consegue fazer os updates que tem a fazer. Depois, vocês têm que ir olhar para dentro do update.skl por uma razão. O update.skl, muitas das vezes, não tem só as vossas alterações, tem alterações de outras pessoas que esqueceram de ser corridas, ou houve um problema qualquer. Vocês têm que remover essas alterações e deixar só as vossas. Certo? Eu já vim mostrar isso, o que eu estou a dizer. Tem que fazer rename do update.skl para o nome semantic, tipo, add a counter to person, por exemplo. Tem que editar aquele fecheiro run, que ali está. Aquele fecheiro, a cada deploy que é feito, é corrido, e as bases de dados são atualizadas com as alterações estruturais que são necessárias correr. E depois têm que correr e exercer na vossa máquina para atualizar a vossa base de dados atual. Perceberam? Eu já vos vou mostrar isto a funcionar, não é nada do outro mundo. Agora, tem que ter atenção. Os fecheiros que vocês vão comitar, vão alterar as bases de dados de produção. Nós temos backups, nós temos isso tudo, mas os backups são lentos, de recuperar. E vocês, quando forem comitar dados estruturais, vocês estão a alterar a estrutura dos dados que estão nas bases de dados. Alterações de código são fáceis de recuperar. Nós podemos fazer revert do repositório para um estado em que não tinham as vossas alterações. Alterações estruturais de dados, vocês podem, por exemplo, apagar dados. E isso é um filme que vocês não têm noção. Por isso, alterações às bases de dados, vocês têm que ter muito cuidado com o que é que andam a fazer. Mesmo. E isto aqui tem a ver com a forma que vocês vão interagir com as vossas bases de dados de testes. E, através, elas vão estar num servidor remoto. Já vos vou explicar isso. Mas, vocês têm que carregar as bases de dados. Cada vez, imagina, fazem uma alteração ou querem atualizar os dados com dados novos porque há um problema que está a correr em produção e vocês têm que ter dados frescos porque foi um evento que ocorreu, imaginem, logo a seguir às inscrições e vocês têm uma base de dados antes das inscrições, vocês vão ter que carregar uma base de dados nova. Como é que fazem isso? naquela aplicação. Isto é uma aplicação que vocês vão ter acesso que vos permite fazer deploy de uma nova base de dados do Fenix para a vossa base de dados. Um dump novo, recente. E é estas duas coisas que eu vos agora vou mostrar. Está aqui? Ok. Pronto. Eu estou aqui a correr o Fenix e vamos aqui ao ficheiro de DM1. Espera aí. Estás aí, Max? Não sei o momento. Acho que não. Queres que não estou? Ok. Vamos tentar com o Nen a ver se consigo. Ctrl W, vamos procurar a external application. Está aqui. Ok. Então, imaginem que vos davam, tinham que meter aqui um contador que servia para fazer qualquer coisa. Certo? Integer. Counter. Guardar o ficheiro. Está alterado. Ok, então agora vamos correr aquilo. Não faço excluir. Ok. Test. PSKL. Update. Generator. Ah, já está. Eish. Era o quê? Aquilo estava a demorar o quê? Injeção? Já está a correr. Já está a correr. Não, pai, não sei. Aquilo estava a correr a versão do MyCiclo. Ah, tu estás a correr aquela... Bom... Passado este tempo todo, temos isto compilado. Se agora forem... Ops. Aqui. A database operations. Isto que estão a ver são todos... Cada um daqueles R's é um release. Foi um dia que foi feito um deploy e todos os ficheiros que estavam aqui, os SQLs e o run desse SQL, foi metido dentro dessa pasta. Vamos ver, por exemplo, CDR13.1.08. Tem aqui dois ficheiros. Estão a ver? Isto foi o que foi ocorrido neste dia quando foi feito deploy. A gente até pode ver as alterações que foram feitas. Qualquer coisa... Agora, foi feito este update.skl. Tu tens o sublime, não é? Não, não é possível abrir e é... Ah, pois não. Update.skl. Pronto. Aquilo que eu estava a dizer era, estou a ver que estes dois primeiros foram coisas que nós não alterámos mas que apareceu aqui como estarem diferentes. Certo? Mas vocês não mexeram nisto. Então, o que vocês têm que fazer é apagar estas linhas. Agora ando nisto. Alter table. Está feito. Certo? Segundo passo. Mover isto para um nome como deve ser. Update.skl. Add counter to external application.skl. Certo? Terceiro passo. Run. O run é um ficheiro que é assim um bocado grande. Parece que é... Não é grande, mas... Tem esta estrutura. A única coisa que vocês têm que chegar aqui é fazer... Chegar aqui e vai escrever. Execute. A mensagem. Que é... Add counter to external application. E depois meter o nome do fichário. Vamos só guardar, porque eu não guardei o nome do fichário. Acerto. Acerto. É isto, não é? Pronto. Agora... Passo a seguir. Correr na vossa máquina local. Então... Eu não vou correr, para não alterar as coisas do Sérgio. Mas vocês vão ter que passar isto. Vocês repararem. E eu nunca me lembro disto. Também vocês provavelmente não se vão lembrar. 10... 15... Run. Tem aqui um conjunto. Diz 1, 2, 3, 4, 5, etc. Certo? O que vocês têm que fazer é passar isto assim. Bash run. Base de dados. A vossa base de dados. Que vai ser qualquer coisa do estilo. IST153877. Fenix. A seguir o vosso user. IST153877. O dbhost. Fubar. A instituição. A IST. E a password. Da vossa base de dados. Enter. A vossa base de dados é alterada. Certo? Pronto. Caso vocês tenham dúvidas. É só olhar para o ficheiro. E ver as coisas que ali estão. Não tem nada de mais. Isto é alterações à base de dados. A outra coisa que eu era para vos mostrar. É o Jenkins. Local. Não é local. É... Phoenix Ashes. Jenkins. Falta a última barra. Falta a última barra. Falta a última barra. Já fico a aprender algo que eu não sabia. Jenkins. Vocês agora vão ter aqui uma coisa que se chama Load Local Test Dump, certo? Isto vai-vos aparecer aqui, carregam aqui. A seguir, tem uma coisa aqui de lado a dizer Build Now. Deixa eu aumentar isto para se ver melhor. Build Now, certo? Carregam, Phoenix Build. Tem o vosso dump a ser carregado para a vossa base de dados de desenvolvimento. Podem ver aqui o log, o que é que está a ser feito aqui no console output. E quando isto acabar, é-vos enviado em mão, não é? Pronto. Perceberam? Nada do outro mundo. Não tenho que preocupar com mais nada. Vamos voltar. Para a seguinte, MySQL, servidor de MySQL, onde é que vão ser guardados os vossos dados a base de dados contra a qual isto está a ser guardado? Vocês não vão correr os dados na base de dados vossa, vão correr numa base de dados remota. Por isso é que nós temos aquele esquema do Jenkins, de vocês têm que ir a um site, carregar um botão para carregar, para fazer um dump para dentro dessa base de dados nossa. Para vocês se ligarem a essa base de dados, vocês têm que fazer um túnel de acessar H. Alguém aqui sabe o que é que isso é? Mais ou menos, o que é isso? Pronto. Vocês vão acessar este comando, que aqui está, em que aqui vão ter um porto local à vossa escolha. Certo? E depois, caso vocês queiram ver diretamente a base de dados em SQL, vocês fazem o comando que está aqui por baixo, em que aqui é o vosso istid, aqui também, a vossa base que vai ser dada pelo Sérgio, e o porto que meteram aqui. Não tem nada do outro mundo. O que isto vai criar é uma ligação em que um porto no vosso computador vai ser outro porto num servidor remoto. É só isso. Isto é caso vocês queiram, por terminal, aceder a um servidor de MySQL, ou à vossa base de dados em MySQL, para ver os dados, porque tem um problema qualquer e quer aceder mesmo à base de dados. A configuração do vosso deploy local de Fenix é semelhante. Vocês vão ter que meter este catafunho lá, em que este local port é o local port onde fizeram o SSH, ou seja, vocês vão ter que fazer aqui o SSH antes de arrancarem o Fenix, que era aquilo que estava a acontecer ao Sérgio há bocado, e vão ter que meter aqui o istid. Depois no db user mete o istid e a base que o Sérgio vai dar. Ok. E agora como é que eu mudo as minhas notas? É esta classe aqui chamada Marx. Mas vocês não vão ter muito sucesso com isso, porque, primeiro, todos os convites que vocês forem fazer, começou através do pull request, todos nós vamos ver o que é que vocês andaram a fazer, portanto, essa é a primeira barreira de segurança. A segunda é que os dados são assinados criptograficamente, mesmo que vocês tentem mandar para lá valores, não vão conseguir. que ele vai reventar. E pronto. Questões? Não? Ok. Então, acabamos. Ficamos por aqui.